Salve, salve, gente! Um vidente falso conseguiu enganar Hitler e muitos poderosos na Alemanha nazista. Eu sou Thiago Gomidia e vou te contar a história de Erich Hannusser a partir de agora. Uou! Uau! Você conhece alguém mega, ultra carismático, carismática? Marca nesse vídeo, envia esse vídeo, porque na Alemanha nazista, o homem carismático tinha nome e sobrenome. Erich Hannusser, judeu, ator, filho de pai artista, performático até não poder mais. Ele cresceu na carreira, prevendo o futuro, trazendo as pessoas para o seu mundo misterioso. Ele tinha até um palácio, chamado de Palácio Oculto. As pessoas iam lá para poder participar de grandes sessões onde ele desfilava seus conhecimentos do que iria acontecer. Claro que tinham safadezas por trás, é evidente que tinham. Uma das mais claras era, numa plateia lotada, ele pedia o seguinte, anotem o papel, a data que foi marcante para a sua vida. E eu vou te revelar depois que eu voltar ao palco. É claro que ele saía no meio da plateia, é evidente, é evidente. Tinham vários ouvintes dele e também era claro que algumas pessoas falavam mais alto. Ai, 1912 nasceu minha filha. 1900 não sei o que, nasceu meu sobrinho. Pô, as pessoas, alguns falavam. Os ouvintes iam, anotavam essas pessoas, entregavam para ele e ele chamava ao palco quem, quem, quem? Aqueles que falaram mais alto. Era um sucesso, aplausos, aplausos. Os ricos, os poderosos, os famosos. A Alemanha queria entender quem era Hanusen. Muitas pessoas iam tentando entender o seu futuro. Hanusen foi acusado de falsidade, de falsa vidência. Cara a cara com o juiz, cara a cara com o juiz, ele falou para o juiz o que o juiz tinha no bolso dele. Uau, sucesso! Ele falou para a polícia, um bandido, apontou para a polícia um bandido na estação de trem, quanto que o bandido tinha roubado, quanto que ele tinha no bolso, acertou. Claro que essas informações, ó, ele já tinha há algum tempo. Ele falou que um grande banco alemão iria quebrar. Quebrou, foi aplaudido. Os banqueiros começaram a ir ao encontro de Hanusen para saber o futuro econômico, não só da Alemanha, mas do mundo. Essa fama foi trazendo mais e mais pessoas e isso chegou aos ouvidos de Adolf Hitler, um apaixonado pelo misticismo, e que cara a cara com Hanusen começou a ter as suas previsões. Hanusen era aí, era fã, não somente um camarada próximo, mas era fã do Hitler, a ponto de colocar o jornal dele a favor daquela ideia de que Hitler era o grande salvador da pátria. Hitler, então, claro, se aproximava mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais aquele misticismo, aquela defesa para que ele se tornasse o grande centro das atenções mundiais. Hitler ouviu Hanusen e mudou várias questões ligadas à forma de falar. Hanusen impactou os gestos de Adolf Hitler das grandes manifestações públicas que ele tinha. Dizem, isso daí não é comprovado, mas tem vertentes históricas que dizem que ele indicou ao Hitler imagens impactantes para representar o poderio ariano, como a suástica, que era um símbolo de bem e que, tomado pelo nazismo, ganhou outras cores. Hitler estava apaixonado por Hanusen e é claro que isso gerava um ciúme do cacete nas pessoas que cercavam o Föhrer e que queriam, claro, ter mais e mais poder junto àquele grande líder. Hanusen sabia demais, tinha muitos informantes poderosos que antecipavam notícias. É como se ele fosse um colunista que dava uma notícia com sete dias de antecedência. isso não é novidade nenhuma, mas para aquela Alemanha, para aquele momento, para aquele retrato histórico, era tudo. Então, o que os poderosos que cercavam Hitler decidiram? Vamos ter que eliminar Hanusen. Ele sabe demais, ele está influenciando demais e ele está ganhando muito com Hitler. Foi a gota d'água uma previsão. Ele previu, Hanusen previu, que esse palácio que você está vendo iria pegar fogo tempos depois. De fato, esse palácio pegou fogo. Hitler logo acusou os comunistas como os culpados de tacar fogo nesse palácio e ganhou poderes ilimitados. Muito tempo depois, nós ficamos sabendo que esse palácio foi tomado por fogo amigo de Hitler. Amando dele, para que ele pudesse acusar os comunistas e ganhasse poder ilimitado. Hanusen, dessa maneira, tinha previsto uma coisa que era totalmente sigilosa. Será que ele não sabia mais do que isso? Será que aquele plano de poderes ilimitados ao Ferra não podia cair por causa do falastrão Hanusen? O que decidiram? Em abril de 1933, ele foi sumariamente fuzilado. Foi sumariamente fuzilado e tiraram ele da história. Como muitos outros que sabiam demais. Hitler, como nós sabemos, comandou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Genocídio de várias pessoas, em especial judeus como Hanusen. É isso. Até o próximo Tá Na História. Parceria com Catraca Livre, com History Channel e também com Criação Tática. Até semana que vem. Beijão.